E aí E aí E aí E aí Mano Este filho da puta Deu-me stream snipe mano Ah Olá E aí Como Obrigado Ei muito obrigado GcPlay muito 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 obrigado Obrigado pelo GIFTSUB Na live que lhe o R S T Vai ato Acho que isso tem piada não não tem nenhuma piada Pois é já E aí Você é o Tiaguitos? Não Chato eu não sei o que é que é esta merda Eu não entendo a referência Chato eu não entendo isto Eu não estou a entender Eu não estou a entender a referência O que é isto? Isto é um cortado da minha live Isto é um PNG da minha live Doença mental Doença mental Caralho Jesus Medo Estão a ouvir o som não estão? Agora ouvi o som Digam-me se estão a ouvir ou não E vamos logo jogar Estão a ouvir o som sim ou não? Então Let's go então Bora lá então jogar Noito Noito um que se for a let's go mano sem medo Eu não tenho medo de FNAF meu como assim? Jesus Tenta apanhar sempre todas as moedas e cassetas e aviso já que eu joguei IANA é assim então Opções Opções Nody enche as garrafas de leite Mini jogos Nody enche as garrafas de leite Ok dude Come on O avião de Nody Qual é que é a missão? Nody enche as garrafas de leite Ya vamos lá encher as garrafas de leite Siga Vamos encher as garrafas de leite Bora lá Oh não Pareces uma criança de 7 anos com o teu chapéu gamer Como assim mo chapéu gamer Como assim mo chapéu gamer Como assim mo chapéu gamer Jesus Caralho mano Segurar e largar no T Assim Ok Reparar Ok Não parece ser difícil Olha lá Ai meu Deus Oh 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 Fuck não dá para fazer a estratégia Não dá para fazer a estratégia de cair e meter uma cama para não perder vida? Eu estou a usar o x O que é que estás a fazer aí no meio da floresta? Olá Obrigado Nody Tu és português Yes sir Yes sir Cadê meu ouro filha da puta? Yes sir Consegues imitar a polícia fumando? Consigo Olá Nody É sim Olá Nody Preciso que me arranjam Mas tabacos Alô 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 Magé Não vale a pena fazer na stream snipe dude Mano eu não quero Se eu quisesse jogar com um pessoal o live eu dizia para jogar mano Dude stream snipe não tem piada mano Eu quero pessoas que não me conhecem Não os pepegas, mano Assim não tem piada, não é? Sim, com puta Sim, com puta Uber Eats de sexo, mano Oh, damn Man Man She is a piao, piao, she is a piao, she is a piao, she is a piao. Person, upon discovering the damage... Ai meu deus, ai meu deus, ai que perigo, ai meu deus Ai meu deus Sai da frente gordo Tenho de meter rápido antes que eu morra Tenho de meter rápido antes que eu morra Este carro é bonito, mano Spawn fan cat Ou seja, gatos fãs, ok, não sabia Ou seja, basicamente são gatos que são meus fãs Uau Uau, Tiaguinho Olha Uau 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 Isto é horrível É que se vai... Pois é horrível Tiago, pois é Pois é horrível, eu sei que é Eu sei, eu sei, eu sei O Sué Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Transcrição e Legendas Pedro Negri